Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo dessa vez aqui trazendo uma gameplay aí do COD 4 Remaster aí para vocês, está vendo a primeira gameplay que eu estou trazendo aí de COD 4 para vocês, espero que vocês gostem mas o título do vídeo aqui não é para falar só sobre a gameplay e sim para falar sobre o que muitos inscritos vem me perguntando, será que o COD 4 Remaster vai ser lançado separado ou ele só vai ser lançado se tu comprar a edição um pouquinho mais cara do COD, um pouquinho não né? Para quem não sabe galera, se eu não me engano o COD tu vai conseguir comprar ele por R$250,00 e aí essa edição aí que vem com COD 4 Remaster é R$350,00 ainda tem uma mais cara que vem com DLC e não sei o que mais lá, que deve ser R$450,00 por aí ou R$500,00 então velho, o vídeo de hoje aqui eu vou dar a minha opinião, não tem como eu falar, ah vai ser lançado, ah não vai eu vou dar a minha opinião, vou falar para vocês porque que eu acho que vai ser lançado e a gameplay que está de fundo aí é um Team Deathmatch, outra coisa que dá para me falar é que vocês não liguem para o cara que está jogando nessa gameplay porque o cara é muito ruim e ele morre para caramba mas está de fundo aí para vocês verem como é que é, a qualidade do vídeo também não está muito boa galera porque essas gravações aí, a qualidade não está ficando 100% lá, sei lá com o que os caras estão gravando mas está de fundo aí para vocês, se vocês quiserem ver, outra coisa que se você for novo aqui no meu canal por favor velho, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever, está saindo muita gameplay aí do COD Infinity Warfare do COD 4 e quando lançar dos homens também vai ter aqui no canal, então estou trazendo conteúdo da hora aí para vocês se inscreve no canal para me ajudar a chegar aí a 30 mil inscritos, falta menos de 200 inscritos para a gente chegar conto com o apoio de vocês e já vai deixando aquele like aí para fortalecer bom galera, vamos falar então aí se vai ou não lançar o COD 4 pelo que eu me lembre, a própria, não sei se foi a Activision, mas provavelmente foi falou que não vai lançar o COD 4 Remaster separado mas a gente tem que levar em conta o seguinte galera esse COD 4, ele não foi simplesmente remasterizado ele foi refeito na verdade né cara ao contrário do que foi por exemplo o Black Ops 1 lá para o Xbox One que foi a mesma coisa, o mesmo gráfico eles só pegaram e fizeram uma retrocompatibilidade que teoricamente é mais fácil e não precisa gastar tanto dinheiro já o COD 4 não cara, eles fizeram o jogo de novo é como se eles estivessem lançando um novo COD né cara porque eles fizeram o gráfico e tal se eu não me engano vai ter menos mapa né, se eu não me engano vai ter só 10 mapas e ao total eram 14, eu não tenho certeza sobre isso e velho, a gente está falando sobre a Activision né galera vamos relembrar, a Activision lançou o COD Black Ops 3 para PS3 para Xbox One 60 e o jogo está muito ruim né cara até hoje o jogo não era para ter sido lançado para essas plataformas né cara porque o gráfico ficou muito ruim o jogo tudo travando a conexão dos jogos cara, sempre muito lagada né cara o jogo ficou muito ruim para a antiga geração e para que eles fizeram isso? para ganhar dinheiro né moleque tu acha que foi para ajudar quem não tem Play 4 e Xbox One não foi, eles queriam ganhar dinheiro né cara então eu tenho quase certeza mano que depois de algum tempo eles vão lançar separado eles já falaram que não vão mas aí depois eles vão dar aquelas desculpinhas assim ó ah muitas pessoas querem então a gente vai liberar ou alguma coisa do tipo eles falaram que não ia fazer mas eu tenho certeza que eles vão acabar liberando aí o COD 4 separado depois só que eu provavelmente eu acho que se eles for fazer isso em vez de por exemplo 250 reais é o jogo e digamos que daí o COD 4 daí seja 100 eu acho que se eles for lançar separado eu acho que eles vão lançar um pouco mais caro velho eu não tenho certeza sobre isso bom galera essa foi minha opinião eu acho que eles vão sim lançar o COD 4 Remastered depois separado pelo fato de eles terem investido dinheiro para refazer o jogo não simplesmente botar o mesmo jogo com o mesmo gráfico e tal muitas das pessoas também né galera estão mais esperançosos do COD 4 do que do COD Infinity Warfare né cara então não tem porque eles não lançar mesmo eles tendo falado que não vão eu tenho quase certeza que eles vão bom o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e comente aí embaixo depois de você ouvir a minha opinião se você acha que realmente eles vão lançar o COD 4 aí separado ou se não vão eles falaram que não vão mas pelos argumentos que eu dei eu tenho quase certeza que eles vão acabar lançando de qualquer jeito depois outra coisa se você for novo aqui no meu canal não se esqueça velho de clicar aí embaixo no botão inscrever-se para você não perder nenhuma gameplay nenhum vídeo quando lançar o jogo vai ter muita dica de classe muita dica de movimentação muita putaria então se inscreve no canal aí que o bagulho vai ser louco beleza então é isso aí valeu falou tchau 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 tchau